Item 5, processo 48.500.349.2014.41. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão e face do AI-20.2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização referente à instalação da linha de transmissão 69KV, Peritoró, Pedreiras, localizada no município de Pedreiras, no estado de Maranhão. Diretor relator, doutor José de Rosa. Informo que há pedido de sustentação oral. A ANEL recebeu representações da 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Pedreiras, no Maranhão, no Ministério Público do estado de Maranhão, solicitando providências para retirada dos postos da linha de transmissão 69 Peritoró, em 69KV, Peritoró, Pedreiras, instalados próximos à residência do bairro Engenho, na cidade de Pedreiras, no Maranhão, alegando, entre outros, que poderia oferecer risco à saúde dos moradores. Depois de examinar a documentação apresentada pelo Ministério Público, a SFE enviou, para manifestação da Semar, o termo notificação nº 3, em 2014, acompanhado o relatório de fiscalização nº 4, contendo uma não conformidade em relação à largura da faixa de servidão da linha de transmissão, bem como a determinação para concessionar e regularizar a faixa de servidão no prazo de 180 dias, a contrar da data do trânsito em julgado desse processo administrativo. A Semar apresentou sua manifestação em 19 de fevereiro de 2014, porém a SFE considerou insatisfatórias as alegações apresentadas e decidiu pela emissão do alto de infração nº 20, de 2014, por meio do qual foi aplicada uma multa de pouco mais de R$ 312 mil, sem prejuízo do cumprimento da determinação anteriormente mencionada. Contra a referida decisão, a Semar interpôs tempestivamente recursos administrativos solicitando a reconsideração da penalidade, a revisão da dosimetria da penalidade em relação à gravidade e emergência e a dilatação do prazo estabelecido para cumprimento da determinação. E no exercício do juiz de reconsideração, a SFE decidiu manter a decisão recorrida. Em sorteio público realizado em 12 de maio de 15, foi designado relator do processo. O assunto foi incluído na pauta da 20ª reunião pública ordinária da diretoria do dia 10 de junho de 2014. No entanto, em decorrência de discussões na matéria com os demais diretores, resolvi retirá-lo de pauta para fazer uma diligência em loco no traçado da referida linha de transmissão que foi feito por assessores da diretoria no dia 10 de julho de 2014. Após receber o relatório da inspeção técnica, solicitei a Semar que fosse informado se houve negociação ou acordo com os proprietários dos imóveis situados na área urbana para implantação na linha de transmissão. Em resposta, a Semar informou que não houve nenhum tipo de acordo ou negociação com os moradores, uma vez que dispõe de dupe e não houve qualquer desapropriação. Contudo, informou que vem interagindo com o Ministério Público através de reuniões com a promotora da cidade de Pedreza, buscando entender os anseios daquela população de forma orientada para uma convivência pacífica com o sistema elétrico. Em 30 de março de 2015, a Semar protocolou carta por meio da qual informou ter apresentado no âmbito da ação civil pública o propósito de comprar pelo valor de mercado as casas de número 108, 212 e 258, localizada na rua Palmeirinhas, no bairro Engenho e no município de Pedreira, que são as casas mais próximas à linha de transmissão. Todavia, salientou que o Ministério Público não aceitou a referida proposta para entender que a Semar deveria adquirir todas as casas ao longo da linha de transmissão, 120 imóveis ao todo. Por fim, a Semar solicitou o arquivamento do presente processo, alegando, entre outros, que o acordo não foi celebrado devido às exigências inexequíveis do Ministério Público e que já a decisão judicial no âmbito da ação civil pública favorava a manutenção da linha devido à ausência de provas que essa provoca danos à saúde. É o relatório. A apresentação será feita pelo Dr. Fabiano Ricardo Luiz de Grito, representante da Semar. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário, doutor procurador. Esse processo é um processo que, pela segunda vez, a gente volta a conversar sobre ele na reunião de diretoria e a importância desse processo vai muito além do que está efetivamente no alto de infração em si, na penalidade que foi aplicada e na disposição, na determinação que foi colocada. Claro, há uma questão importante a ser resolvida, importante para a concessionária e importante para a comunidade pela qual passa a linha de transmissão, mas como a gente vai ver, na verdade, da forma como foi o fundamento que foi adotado no alto de infração e para a imposição da determinação, ele, na verdade, extrapola em muito a discussão específica entre a concessionária e a comunidade. E por que eu menciono isso? Como todos sabem, a discussão entre os limites de distância e as condições técnicas de engenharia para a passagem de instalações de transmissão, de subtransmissão, de distribuição pelo meio da cidade é um assunto já extremamente discutido entre a sociedade e as concessionárias, inclusive judicialmente. Nesse caso específico, ocorreu essa discussão. O Ministério Público, antes de fazer a reclamação para a ANEL, ele propôs uma ação civil pública questionando a licença ambiental da instalação da linha e o Tribunal de Justiça do Manel manteve a licença ambiental permitindo que a linha fosse construída. Então aqui, e esse foi o primeiro ponto que nós trouxemos, olha, essa discussão já está judicializada. E para não correr um risco de termos uma decisão diferente no judiciário da decisão proferida no âmbito do processo administrativo, que está determinando uma adaptação ou uma desapropriação dos imóveis, que se ao menos aguardasse a deliberação final do processo judicial. Mas, mais do que isso, já se sabia a época e agora recentemente já se teve uma decisão, depois de ampla discussão no STF, estabelecendo que o limite em si, que você não precisa ter uma distância maior das linhas previstas para distribuição e transmissão, se o campo eletromagnético dessas linhas estiver respeitando as previsões da Organização Mundial de Saúde e não as previsões de determinado país específico, como algumas associações de bairro queriam. Então é nesse contexto que, na verdade, a gente tem uma discussão. Nesse caso nosso específico, está ocorrendo uma discussão entre a comunidade, que é uma comunidade mais carente, uma comunidade mais simples, aí por onde está transcorrendo a linha. Mas, esse mesmo raciocínio que vai poder ser determinado aqui, e a gente vai ver porquê, pode ser aplicado para todas as outras situações, para todas as outras associações de bairro e Ministério Público do resto do país. Pois bem, só para relembrar um contexto dessa discussão na reunião anterior, houve, então, uma discussão se seria feita, houve uma primeira sugestão que, eventualmente, a penalidade fosse convertida em advertência e aí, no âmbito das discussões, se fez uma pergunta se, na verdade, tinha ocorrido uma não conformidade, porque se não tivesse ocorrido uma não conformidade, não seria o caso de se apresentar sequer uma advertência. Como a gente colocou, o primeiro ponto que a gente entende aqui é que não houve uma não conformidade, que esse assunto já está sendo discutido em juízo, e aí a gente, justamente, aguardava uma manifestação, mas aí, pelo menos, nós não tivemos acesso a uma manifestação, um parecer da Procuradoria, analisando essa questão específica do assunto já estar sendo discutido em juízo. Mas, independentemente disso, e aí, como o diretor relator colocou ao final, justamente, do relatório, e, independentemente da decisão favorável que tem, a CEMAR tem mantido conversas com o Ministério Público para tentar uma solução nesse caso específico. Ela propôs fazer aquisição ou desapropriação de determinados imóveis, os mais afetados. Ah, e um ponto importante, a linha foi construída com uma solução de engenharia que não é usual, ela foi construída com uma altura mais elevada justamente para evitar os danos ali pelo campo eletromagnético na população. Mas, voltando aqui para o raciocínio, a CEMAR propôs para o Ministério Público uma determinada solução, que era desapropriar os imóveis em situação mais crítica. O Ministério Público não aceitou, pelo menos até o momento, essa situação. E aí é que a gente vem para esse ponto. De forma nenhuma, a CEMAR se nega a continuar esses entendimentos. Eventualmente, se a agência entender por bem, pode ser instaurada uma mediação administrativa aqui com o Ministério Público para se entender qual que é o ponto ótimo para solucionar o conflito de uma vez, independentemente da previsão que existe ou não na regulamentação, de forma geral. Mas, nesse caso específico, solucionar a questão. A CEMAR não se nega e está super aberta a participar de uma mediação nesse sentido. Agora, o que a concessionária não concorda, e aí, respeitosamente, a gente pede para a diretoria avaliar, é justamente o fundamento e a forma como foi lavrado o termo de notificação e o ato de infração. E isso por quê? Porque o fundamento que foi adotado foi que a concessionária estaria descumprindo a sua própria Declaração de Utilidade Pública. A resolução que declarou a Utilidade Pública previu que a declaração abrangeria uma faixa de 10 metros nas áreas urbanas. Pois bem, se a gente olha o contrato de concessão, na cláusula sexta, ele prevê que a utilização de terrenos de domínio público e a promoção de desapropriações e instituição de servidões administrativas é uma prerrogativa da concessionária. Isso está dentro da cláusula sexta, que é justamente a cláusula de prerrogativas da concessionária. E o caput, em si, diz a concessionária, dentre outras, ela tem as seguintes prerrogativas. E aí se refere, então, à desapropriação da instituição de administração. Esse é o primeiro ponto. A concessionária não concebe como que uma prerrogativa sua pode ser utilizada como fundamento para se aplicar uma penalidade, para se exigir tal como se fosse uma obrigação, que ela estivesse descumprindo. E tanto isso é uma prerrogativa, é um direito da concessionária, que é um teste muito simples de ser feito. Esse direito decai dentro de cinco anos. Se fosse uma obrigação e ele não fosse cumprido em cinco anos, ele simplesmente não ia se extinguir. Na verdade, tanto é um direito que se a concessionária não exerce. Isso não é próprio só das concessionárias de distribuição. Qualquer empreendedor que tenha uma declaração de utilidade pública para qualquer obra de infraestrutura no país, se recebe uma declaração de utilidade pública e não faz essa declaração, não exerce a desapropriação naquele prazo, ele perde esse direito. E aí, de novo, sendo um direito, não faz sentido se utilizar como base para se aplicar uma penalidade e uma determinação para a concessionária. E além, especificamente, da questão da resolução de utilidade pública, e já caminhando mais para o final, a gente teve, também trazendo no voto de infração, a questão de uma norma específica da BNT. E aqui, qual seria o ponto? Diferentemente de outras normas da BNT, por exemplo, a gente traz aqui o exemplo do módulo 1 do item 461D do PRODIST, essa norma técnica da BNT, ela não está referenciada, ela não tem sequer uma remissão de cumprimento obrigatório dela no PRODIST. A referência que foi feita até no juiz de reconsideração a um artigo do decreto 41019, é um artigo que fala das instalações dos consumidores, de instalações de utilização, e aí, logo em seguida, tem um parágrafo esclarecendo o que são essas instalações de utilização quando prevê a instalação de medidores para os consumidores nessas instalações. Então, não existe no decreto 41019 e nem no PRODIST uma determinação de que todas as normas, especialmente essa norma da BNT, precisa ser cumprida. E a gente entender ao contrário, que todas as normas da BNT, em geral e abstrato, elas devem ser cumpridas, significa, na verdade, dar para a BNT um poder até maior do que o da própria ANEL, porque a ANEL, quando vai criar uma norma de observância obrigatória para as concessionárias, ela tem que fazer uma audiência pública. Se a gente entende que qualquer norma da BNT é obrigatória, então, quer dizer que a BNT, que é uma associação, pode começar a estabelecer normas para as distribuidoras sem que passe por todo o crivo como passam as normas da própria ANEL. Pois bem, então, em resumo, o que a concessionária pede é que uma solução para esse caso específico, ela não se furta para esse caso específico de continuar discutindo, e aí, primeiro a gente solicita o arquivamento do ácido de infração pela ausência desse fundamento legal e para que essa discussão não se amplie e não atinja todas as outras distribuidoras e todas as linhas de distribuição, as instalações de distribuição que não são objeto desse processo. Por isso, a gente pede o arquivamento do ácido de infração. No mínimo, se não for arquivado agora, que se aguarde a decisão judicial a ser proferida no âmbito da justiça estadual, a decisão final a ser proferida e, subsidiariamente, como a gente colocou, uma sugestão de ser instaurada, já que as discussões não foram frutíferas até agora, se instaurar uma mediação com o Ministério Público para se identificar quais são os imóveis que efetivamente precisam ser desapropriados e estão numa situação mais crítica. Era isso. Obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Preliminarmente, a procuradoria entende que não há necessidade de se aguardar o desfecho da ação judicial mencionada, uma vez que vigora aqui a independência das instâncias administrativas e judicial. Até porque, ao que parece, os assuntos são distintos. Na ação judicial se debate os potenciais riscos à saúde dos moradores. Já no processo administrativo punitivo em questão, se avalia a observância por parte da concessionária da faixa de servidão conforme as regras da BNT. E no mérito, a procuradoria tem precedentes no sentido que, de fato, as normas da BNT não têm força vinculante de uma norma jurídica típica. Todavia, a NEO pode utilizar essas normas como parâmetro regulatório. E no caso dos autos, a obrigação da concessionária decorre do Decreto 41019 de 57 e do próprio contrato de concessão. O artigo 128 do decreto estabelece que nas instalações de utilização de energia elétrica serão obedecidas as normas em vigor da BNT. E do mesmo modo, o contrato de concessão estabelece que a concessionária tem a obrigação de atender às normas técnicas brasileiras que garantam níveis de regularidade e continuidade de eficiência e segurança. Então, assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo desprovimento do recurso por considerar caracterizada a infração prevista no artigo 15 inciso oitavo da resolução 63. Bom, senhores, esse assunto eu havia trazido dois anos atrás, até na época em que o Dr. Thiago estava compondo o quadro de diretores e retirei por um motivo muito claro. Naquela data, embora no meu voto tivesse algumas fotos, essas fotos haviam sido tiradas pela área de fiscalização e não estavam de boa visualização. Então, fiquei muito preocupado com o andamento da decisão e retirei para que a gente pudesse fazer uma diligência em loco e isso foi feito. e ao longo desse período tive reuniões com a promotora da cidade de Pedreiras, conversei com o presidente do conselho da Semar para que eles chegassem a um consenso, a um acordo. E nota-se que esse processo foi passando, passando e nada foi feito. Até que a própria Semar solicitou que o arquivamento do processo dizendo que não havia tido alguma solução. Então, eu acho, como bem disse o nosso procurador, a nossa decisão não vincula com a decisão da justiça e nem de forma contrária. Mas acho que uma decisão de uma instituição técnica como é a ANEL vai ajudar em bastante, talvez, numa decisão da justiça. Então, eu vou fazer a leitura do voto e tem algumas fotos que eu acho que vão ilustrar um pouquinho para os senhores como é que está implantado essa linha de transmissão. Inicialmente, considero importante salientar que até o momento não há qualquer estudo conclusivo sobre o efeito nocivo da exposição de pessoas ao campo eletromagnéticos e elétricos, gerado, por exemplo, pelas proximidades de uma linha de transmissão. Esse tema, aliás, foi objeto de recente decisão do Supremo Tribunal. Aliás, esse atraso no final da história de trazer até ajudou porque tem uma decisão muito importante recentemente. Com efeito, ao julgar em 8 de 6 de 2016 o recurso extraordinário com repercussão geral pela Eletropaulo contra o Acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo de julho de 2008 que obrigou a diminuição da radiação do campo eletromagnético em linha de transmissão próxima à residência de um bairro da capital no estado. A maioria dos ministros do STF, acolhendo o voto do relator, decidiu que no atual estado do conhecimento científico que indica ser incerta à existência de efeito nocivo à exposição ocupacional e da população em geral a campos eletromagnéticos e eletromagnéticos gerados pelos sistemas de energia elétrico não existe impedimento por hora para que seja adotado parâmetro proposto pela Organização Mundial de Saúde conforme estabelece a Lei 11.934-2009. Aliás, esse assunto já teve no Nordeste no Ceará embargado em uma linha há uns oito anos atrás por conta dessa aludida preocupação contra o campo eletromagnético e o Supremo também decidiu dessa maneira que não há estudos conclusivos sobre isso. E no caso da LT69-peritório a pedreira os estudos juntados aos autos pela Semar demonstram que os campos elétricos e magnéticos estão abaixo dos valores estabelecidos na resolução normativa 398 da ANEL que regulamenta essa lei 11.934-2009. Assim, os alegados riscos à saúde dos moradores não servem justificativa para retirada da LT. Por outro lado, a SFE verificou por meio de fotografia que os postes da referida da LT não respeitam a fara de servidão de 10 metros de largura na área urbana conforme com a resolução autorizativa 3.398-2010 concomitante com a norma brasileira 525.422-85 que trata de projetos de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica da BNT e que estabelece que na faixa de servidão constituída não poderão ser feitas edificações. Ou seja, isso prevendo que a linha chegou primeiro. Não é o caso. Então, eu acho que a colocação da Procuradoria foi bastante clara dizendo que o seguinte, sim, tanto o decreto lá do Código de Água da VINCU da empresa atender as normas técnicas como o nosso contrato de concessão porque a BNT é o órgão técnico que baseado em outras experiências em outros países também adota no Brasil. E esse fato foi confirmado durante a diligência. Na ocasião, constatou-se que as calçadas das ruas onde passa a LT são estreitas e bastante irregulares e os próprios limites dos terreiros também são irregulares. Em alguns casos, verificou-se que a implantação dos postos de concreto inviabiliza o trânsito e pedestres nas calçadas. Em outras situações, os postos implantados encontram-se dentro dos limites do muro e outras residências, sem falar nos casos em que a presença dos postos próximos às fachadas limita o uso dos imóveis proprietários. Então, nós selecionamos apenas quatro fotografias aí. O senhor pode observar essa primeira aqui, a segunda está praticamente dentro da casa. A terceira é um fato bastante inusitado. A CEMAR cortou o muro, quebrou o muro, implantou o poste e pôs metade do poste para dentro do terreno da pessoa e metade para fora. E essa quarta é praticamente dentro da casa também. Então, conforme corretamente salientou a SFE, a resolução 3.398-2002 não estabelece a mera possibilidade de a CEMAR realizar as desapropriações necessárias para a implantação da LT. Na realidade, trata-se de um instrumento por meio do qual o funcionário recebeu os poderes para garantir a integridade da faixa de servidão de modo a atender os critérios técnicos de segurança preconizados nessa norma técnica. No ponto, importa esclarecer que a desapropriação, conforme também observou a SFE, é uma das possibilidades da disposição da CEMAR, tendo a constitucionar outros meios para resolver a questão, tais como negociação direta, acordo amigável ou mesmo alteração do traçado. Assim, não cabe a CEMAR decidir quando a faixa de servidão do empreendimento deve ou não ser preservada, mas deve dar todos os esforços ao seu alcance para garantir-a, mesmo que para isso tenha que utilizar recursos de extrema desapropriação que lhe foi disponibilizado. Em seu recurso, a SEMAR alegou a inexistência de obrigação do cumprimento da norma técnica, que a ANEL deveria apontar em resolução normativa a precatoriedade de cumprimento da referida norma, como bem disse o seu representante momentos atrás. No seu entendimento, o fato de o contrato estabelecer que a constitucionar obriga-se a adotar a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica e a tecnologia adequada e empregar materiais e equipamentos e instalações de método operativo para que seja atendida as normas técnicas brasileiras garanta o nível de qualidade e continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia no atendimento. Não significa que a SEMAR tenha a obrigação de cumprir a norma técnica brasileira, que é um contrassenso. Não merece proferir tal argumento diante da clareza da referida cláusula contratual, além de ferir o disposto na Lei nº 8.987 e no Decreto nº 41019. Isso porque em seu artigo 31 à Lei nº 8.987 incumbe a condicionagem de, entre outros, prestar-se evita adequada de forma prevista nessa lei nas normas técnicas aplicáveis no contrato. E no artigo 128 do Decreto nº 41019, repito o que o procurador nosso prolatou há pouco, estabelece que as instalações de utilização de energia elétrica deverão obedecer as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A SEMAR deve, portanto, se adequar ao disposto da norma e na Resolução nº 3.398 e ao prazo estabelecido de 180 dias para regularização é considerado adequado. A recorrente requereu ainda a revisão da dosimetria da penalidade especificamente para os percentuais adotados de gravidade e abrangência. No entanto, ao contrário do entendimento da recorrente, observe que as condicionantes estabelecidas no artigo 15 da Resolução nº 6.3 foram devidamente observadas à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, nesse sentido, foram atribuídos os percentuais de 12,5% para a gravidade. Haja vista que a infração foi considerada grave por não cumprir o regramento concomitante com o disposto da norma da BNT e foi atribuído uma abrangência de 100% para se tratar de procedimento adotado pela Concessionária na implantação da linha e transmissão como um todo. Por fim, não se pode alegar que a multa aplicada equivalente a 0,016% do faturamento é exorbitante, visto que o valor máximo permitido para esse tipo de infração é de 0,1%, segundo a Resolução nº 6.3. Ademais, a razão pela qual são estabelecidas sanções para que incorrerem infrações administrativas é desestimular a prática de conduta censurada ou constranger observanças das obrigatoriedades. Assim, caso a multa fosse muito baixa, perderia seu caráter coercitivo e sancionatório resultando em ineficácia da penalidade. Do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR em face ao auto-infração nº 20 de 2014 para numérico negar o provimento e por conseguir manter a penalidade de multa no valor de R$ 312.888,53 que deverá ser recolhida em observantes com a legislação vigente e manter o prazo de 180 dias a contar desta decisão para cumprimento do disposto da resolução autorizativa 3.398-2010 e na norma NBR 5.422-85 referente à face de evidão da linha de transmissão 69 KV Peritoral Pedreiras é o voto. Em discussão. Primeiro, eu gostaria de registrar que é um absurdo a SEMAR de alegar que a inexistência da obrigação de cumprir a norma brasileira. Todo projeto de infraestrutura que é feito no Brasil tem que cumprir a BNT e no caso de projeto de linha de transmissão tem que cumprir a 5422 e a 5422 ele estabelece largura de segurança em função do nível de tensão no caso específico de 69 o valor preconizado de 12 metros e por que a faixa de segurança? Porque a faixa de segurança você tem dois entes envolvidos primeiro essa faixa de segurança permite proteger a instalação e segundo proteger a sociedade proteger a população então por isso é que se define e necessariamente as normas as resoluções que a ANEL é dita ela é que não pode conflitar com a BNT a gente tem que observar a BNT porque a BNT é uma norma maior quer dizer não poderia ser até uma incoerência se a ANEL fizesse alguma resolução que fosse de encontro a BNT pelo contrário a ANEL também tem que considerar a BNT nas suas resoluções e necessariamente não precisa nem citar quer dizer se tem uma norma a BNT que é uma norma que todo a sociedade todos os empreendimentos no caso específico de infraestrutura segue a BNT qualquer que seja ela no caso de intremissão no caso de instalações elétricas do modo geral a BNT é uma norma regulamentada agora no nosso caso a ANEL está cumprindo a sua obrigação na hora que a fiscalização vai lá e identifica essa irregularidade mas também se porventura amanhã vier a ter um acidente a SEMAR será punida criminalmente porque não está observando a BNT então na hora que for feita uma avaliação de um determinado acidente e verificar que a ABNT não está sendo cumprida aí sim caberá uma penalização penal para a SEMAR pelo fato de não estar cumprindo a ABNT agora por se tratar de uma instalação urbana vamos diferenciar uma linha de 3.8 que a linha de 3.8 realmente ela dentro de vista da origem de tensão é possível conciliar a linha a redistribuição com a calçada não tem problema porque tem aquele afastamento regular mas no caso de 69 você precisa estabelecer essa distância essa largura de faixa de 12 metros 6 para cada lado agora o que tem acontecido normalmente e não é o caso pelo que eu pude observar pelo relato do editor relator é que muitas vezes você faz um determinado estudo traçado define implanta a linha de distribuição e depois tem uma invasão aí sim torna-se difícil porque a linha chegou primeiro e consequentemente você teve dificuldade pelas questões sociais que nós estamos vivendo consequentemente tem uma invasão e aí realmente a distribuidora tem dificuldade muito grande de retirar as invasões agora na hora que você vai escolher um traçado de uma linha você tem o livre arbítrio de definir qual vai ser a sua faixa de passagem e você escolher exatamente uma calçada evidentemente porque você tem um menor trajeto e evidentemente você com isso estaria em seis já no menor custo evidentemente que isso não justifica portanto eu gostaria de caracterizar que é um absurdo a semar dizer que não tem obrigação de cumprir a benedição toda infraestrutura no Brasil que for construída tem que observar a norma brasileira isso não pode ser diferente e com relação a postura que foi adotada pela NEO e pela SFE eu concordo com o encaminhamento que está sendo dado pelo diretor relator e chamo a atenção se houver um acidente aí com terceiros a semar será punida criminalmente porque está descumprindo a BNT eu gostaria de salientar um ponto quando da ida dos assessores da diretoria Pedreira é uma cidade pequena e esse bairro é um bairro da periferia a linha ela poderia muito bem ter ido por uma área rural sem problema nenhum tem uma área rural que tinha uma 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 são dois circuitos um circuito já lá o que fizeram foi além de colocarem a linha dentro da cidade ainda tirar o circuito da área rural eu não entendo porque era muito mais fácil levar a linha deixar na área rural que era mais simples eu acho que até o traçado seria mais curto porque você faria de uma forma mais reta possível não fazendo curva como dentro de uma cidade você sempre tem que fazer por conta de esquinas então eu fiquei bastante preocupado com isso essa linha poderia muito bem estar na área rural eu corroboro da perplexidade colocada pelo diretor reiv no artigo no parágrafo 21 do voto diretor relator jurosa coloca que a SEMAR alegou a inexistência de obrigação de cumprimento a NBR 5422 não sei de onde é oriunda tal argumentação isso é elementar qualquer projeto de engenharia tem que seguir a NBR se é uma linha de transmissão essa linha de transmissão segue as normas brasileiras tem a RT registrada no CREA tem que ter se não tiver está tudo irregular tem que ser embargado de imediato e para registrar no CREA tem que seguir o pressuposto básico tem que seguir a NBR não existe essa faculdade não a faculdade é uma obrigação a NBR tem que ser observada e outra coisa as fotos que o diretor jurosa colaciona aqui em seu voto causa perplexidade como é que a foto 3 a foto 4 é um abuso da concessionária para o cidadão aqui do estado do Maranhão onde está colocada a linha o contrato de concessão é claro a concessionária tem que prestar o serviço de distribuição serviço público de distribuição de energia elétrica empregando tecnologia adequada métodos operativos adequados e sobretudo tem que ter cortesia na prestação do serviço prestado essas fotos é de causar indignação e perplexidade a qualquer cidadão brasileiro imagine um diretor da agência nacional de energia elétrica isso aqui é inconcebível a brutalidade com que foi feita a instalação desses portes na residência na propriedade privada dessas pessoas no estado do Maranhão eu doutor juroso eu não sei aqui a dosimetria mas quando o pleito é para abrandar eu estou mais voltado aqui a agravar essa dosimetria diante da perplexidade desses fatos assim diante da perplexidade que estou da perplexidade que me encontro diante das fotos aqui que você coloca realmente aqui essas fotos é impactante porque como foi colocada a linha foi instalada pelo que eu entendi depois da já com a existência da cidade aqui das casas realmente a foto 3 não tem dúvida que você vê que o muro é bem mais velho do que a linha ela quebrou um pedaço do muro colocou e construiu de volta o muro é que por sorte não foi colocado na sala do morador realmente não tem sentido ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia energética do moranhão semar em face do autoinflação 20 de março de 2014 para no mérito negar de provimento por conseguinte manter a penalidade de multa no valor de 312.888 reais que deve ser recolhida com a observância da legislação vigente e também por manter o prazo de 180 dias a contar desta decisão para cumprimento disposto na resolução autorizativa 3398-2010 na norma NBR 5.422-85 referente a faixa de servidão da linha de transmissão M69KV Peritoró Pedreiras e eu vou propor que a gente interrompa a reunião nesse momento e retornamos às 14h30 então bom almoço a todos até as 14h30 para a gente a toda que a gente está em 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 Obrigado.